Fala Terráqueos! E aí, tudo bem com vocês? Bora que bora! Mais um vídeo aqui no nosso mapa EA, o nosso mapa Explorando América, agora em cenários e regiões rurais. Com essa nova próxima atualização que estamos trazendo aí, com mais de mil quilômetros entre estradas, rodovias, cidades, capitais e agora áreas rurais com fazendas, show de bola e vamos trazer aqui para vocês a novidade que já não é tanta novidade, que são essas cargas animadas que vieram lá no American Truck Simulator. Eu particularmente não queria trazer isso aqui porque o Euro Truck vai ter essas cargas animadas e esse tipo de recurso eu não curto muito trazer lá do American Truck, porque pode dar problema aqui quando vier oficialmente para o Euro Truck. Mas trouxemos aqui agora para essa versão, vamos ver como que vai ser. Eu não costumo, como eu disse, não costumo ficar fazendo isso só porque os outros estão fazendo, então muita gente gente veio pedir isso aqui, reclamando para a gente poder colocar e tudo mais, trazer isso aqui em nossos mapas. Quem me conhece sabe que eu não ando com a boiada, a gente gosta de fazer os nossos próprios projetos, nossas próprias atualizações aqui em ambos os nossos mapas, tá bom? Mas, por fim, vamos lá. Vamos lá, estamos reestruturando aqui toda essa parte de cargas animadas, para vocês aí ó, ela vai aparecer com esse ícone aqui ó, como se fosse uma setinha de um play né, identificando que é uma carga animada, para você não se confundir aí quando você for pegar a sua carga animada aqui no mapa Explorando América e também lá no mapa Rotas Brasil. Beleza? Então, o ícone das nossas cargas terá esse emblema aí de um player. E contudo teremos aí as animações, obviamente, mas em todo um cenário bem adaptado, bem produzido aqui para receber essas cargas. Não queríamos também trazer um ponto qualquer né, colocar uma, colocar aqueles tratores lá puxando grãos do nada e jogando dentro do seu caminhão, não faz nenhum sentido né. Então, a gente preferiu criar aqui nossas áreas rurais, criar essas fazendas aqui de grãos, de verduras, onde vai ter todo o complexo, onde vai ser encaixado todas essas animações, para ficar bacana aí para sua simulação. Beleza? Em nossos ambos os mapas. Então, bora que bora para essa viagem aqui que tá show de bola e vamos tá apresentando um trechinho aí com duas fazendas que vão vir para vocês aí em nossa próxima atualização. Bora! Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 aí nas duas próximas semanas, se entrar em beta o Eurotruck, para a versão 1.51, a gente vai poder liberar, a gente espera sair a versão 1.51 oficial, aí sim a gente traz aí essa atualização de grande expansão aqui do mapa IA para vocês, beleza? Não vejo problema nisso, essa próxima atualização aí da 1.51 vai ser somente de ampliações dos mapas, ajuste das próximas DLCs que estão vindo aí, até o final do ano aí possivelmente vai vir duas DLCs aí, uma do American Truck e uma do Eurotruck, então são ajustes onde se encaixam a entrada dessas DLCs, então é isso que eles estão trabalhando, no mapa, hoje aí o mapa oficial, de novo eles estão mexendo muito na base, excluindo muitas coisas aqui da base do Eurotruck, então está complicado, está complicado trabalhar, porque eles vêm removendo as coisas, a gente tem que acompanhar tudo o que eles estão trazendo, tudo o que eles estão mexendo, muitas vezes tem que esperar um pouco se alguma outra atualização vai remover de vez ou se não vai, determinada peça aqui dentro do mapa, então está bem complicado, até o próprio editor mesmo deles, se você rodar no próprio editor, fecha, fica crachando, então eles estão mexendo muito na base estrutural do jogo, e também vejo um monte de gente reclamando, tem atualização, só reclamar das coisas, então é natural, vocês sabem que eles estão trazendo o jogo para videogame também, esse jogo vai ser compatível para plataformas de videogame, então é natural toda a expansão, todas as atualizações que eles estão trazendo, tem que mexer nos arquivos, tem que mexer nos arquivos base do jogo para ser compatível com todas as plataformas, entendeu? Então é isso que está acontecendo, eles estão mexendo muito, atrapalha um pouco aqui o nosso processo, mas nada demais. Já deveríamos ter trazido alguma atualização aqui para o mapa IAA, mas não trouxemos, porque acabamos calculando, digamos assim, calculando mal aqui essa atualização, porque foi muitos quilômetros, então teve muita expansão, tem duas rodovias grandes aí que estamos abordando aqui nessa atualização, com ligação aí nas capitais, a gente está trazendo aí para vocês, obviamente as capitais, como eu sempre digo, elas serão todas refeitas, estamos deletando tudo e refazendo tudo de novo, que é mais fácil assim do que tentar mexer no que está ali, então assim, acaba levando um pouquinho mais de tempo mesmo, mas não tem problema, estamos aí, estamos já produzindo aí, já nos finalmente tudo, assim que sair essas prefabs lá das rodoviárias de São Paulo, vamos estar ajeitando tudo e preparando para liberar para vocês, caso ainda não tenha entrado essa versão 1.51, aqui para o Euro Truck, tá bom? Eu vou deixar bem claro isso, assim que sair aí, obviamente a versão 1.51, não tem como a gente atualizar, tá? Aí a gente espera novamente sair a versão oficial 1.51, aí sim a gente traz aí as atualizações aqui para o mapa Explorando América. Então é isso, vamos que vamos, tem muita coisa para a gente fazer aqui ainda, tem muito trabalho para a gente trazer aqui para toda essa ambientação nova aqui do nosso mapa IAA e também, vocês estão vendo aí o tráfego, né? Nós modificamos o tráfego em relação ao que tínhamos aí desenvolvido, trazendo com os recursos de pinturas e tudo, dos caminhões, dos reboques, mas a pessoa não está atualizando tão, para a gente não adianta, eu não gosto que fique dessa forma, entendeu? Tinha coisas bugadas nas pinturas, alguns caminhões com pinturas bugados e a pessoa não sei se não tem tempo de fazer, de ajustar, então eu preferi tirar. Se a pessoa não está atualizando, vamos tirar, tá bom? Então removemos aquilo lá, o tráfego está alterado também, mexemos aqui também na densidade do tráfego, para ele ficar melhorzinho aqui e compatível aí com os computadores de vocês, né? E aí muita reclamação, ou estava denso demais, então a gente já deu uma boa reajustada aqui no tráfego, tá? Eliminamos todas aquelas pinturas, deixamos só algumas aí de carro pequeno, substituímos as texturas, deixamos só algumas nos carros pequenos. Então vamos ter aí um tráfego bacaninha aí na próxima atualização. Estamos ajustando também o recurso lá do arquivo economia do jogo, porque quando pegamos aqui o mapa IA, ele já tinha um arquivo de economia alterado lá pelo restanho, justamente pelo mod que ele tem, que é aquele lá, o EAA, o extremo, que ele gostava de jogar, e distribuía lá no canal dele para os membros. Mas, consequentemente, dentro da base do mapa IA, era totalmente alterada essa pasta economia, esse arquivo economia. Então depois que a gente removeu, muita gente aí acabou reclamando, ou não dá tempo, uns falam que não dá tempo de fazer uma entrega, outros falam que chegou atrasado, né? Pega e chega atrasado mesmo, voando com o caminhão, mas enfim. Vamos estar aí reestruturando esse arquivo economia novamente, estamos já fazendo alguns testes para funcionar aqui com os KMs que temos aqui no mapa explorando a América. Não tem como colocar esse mapa um por um, já expliquei isso em outros vídeos, colocando esse mapa aqui um por um, fica totalmente distorcida as quilometragens e o tempo de viagem, então fica pior ainda. Então não tem chance nenhuma de ter esse mapa aqui um por um, porque fica muito ruim para a jogabilidade aí de vocês, principalmente para quem curte simular. Então vamos ter aí a nossa telemetria da SES, que é como sempre foi, e o mapa é A. Ele é um mapa muito grande, muito extenso, ele não tem uma escala precisa, ele foi feito, como que eu posso dizer, no olho, às distâncias, entendeu? Então assim, ele não tem uma escala precisa. Então qualquer movimento que você faz na escala aqui do jogo, distorce terrivelmente de um ponto a outro. Ou fica longo demais, ou fica curto demais, ou o tempo demora demais, ou o tempo fica curto demais. Consequentemente, mexe no preço do seu frete, então, enfim, bagunça tudo, beleza? Então a gente vai estar aí refazendo essa economia, mais ou menos como era, para ficar de alcance aí e com o nível de estrutura desse mapa, que são os KMs e principalmente de cidade a cidade, de empresa a empresa, para não ficar muito fora, não ficar muito, como que eu posso dizer, recebendo muito caros os frets, ou você recebendo muito por um frete muito curto, entendeu? Então ele fica, um pouquinho que você mexe nisso, em telemetria, é complicado para os vídeos, um pouquinho que você mexe, distorce tudo no seu jogo. Então assim, por isso que na parte de criação de mapa, é importante você estar aí atento na parte do mapa, como vai ser criado esse mapa, qual a escala que vai ser criada, e principalmente desenvolver aí as rotas na escala o mais próxima possível, para não ter esse tipo de problema. Com o tempo de viagem, com valores, os frets e tudo mais. Assim, tudo envolve a programação do jogo, não tem muito o que fazer. Um pouquinho que você faz errado, fica tudo errado. Mas estamos aí, desenvolvendo tudo, acertando tudo, mexendo onde tem que mexer, vai ficar tudo choro e bola, e tudo redondinho aqui para vocês, no nosso mapa, explorando a América. Choro e bola, né? Então essa próxima atualização aí, vai vir muito grande. Como eu disse, são mais aí de mil km, em estradas, em cidades, capitais reformadas. Então tem muita coisa para trazer para vocês aí. E após o lançamento dessa atualização, a gente vai trazer algumas atualizações mais curtas, entendeu? A gente vai estar produzindo trechos mais curtos e está trazendo as atualizações mais constantes. Beleza? É porque essa aqui, realmente a gente não calculou muito bem o tempo para estar fazendo isso aqui. E também teve o fato aí do jogo estar com toda essa atualização, com toda essa mudança que a SESP vem trazendo na base para essa versão 1.50 e a próxima 1.51. E isso aí também colaborou para atrasar um pouco mais todo o processo. Mas estamos aí produzindo, mostrando ali nos nossos grupos, participa ali nos nossos grupos, participa nas nossas redes sociais, participa aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. E todas as informações a gente traz aqui precisa para vocês ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo e de tudo que a gente vai trazer aí para vocês para a sua imersão, para a sua diversão aqui no nosso mapa Explorando a América. O nosso mapa IAA. Estamos chegando aqui, já é noite, chegamos aqui na nossa nova fazenda. Essa outra fazenda aqui também tem ponto de carga animada. Em relação a esse lance de carga animada, como eu falei lá no início do vídeo, eu curto muito, não estou curtindo muito trazer isso do American Truck porque pode sim dar problema. Quando o Euro Truck trazer isso oficialmente aqui, pode ser que dê algum tipo de problema, não sei. que eu não curto trazer muito esse tipo de recurso lá do American Truck aqui para cá. Mas estamos aí muita gente pedindo a equipe aqui que desenvolve, que edita, o mapa IAA também insistiu em trazer, então bora. Eu sou contra. Mas vamos lá. Estamos chegando aqui na fazenda, assim, eu prefiro, tanto que lá no Rotas Brasil, carga, essas cargas animadas em nossas fazendas somente quando tiver oficialmente no Euro Truck. Então vamos lá, chegando aqui na nossa fazenda. Mais uma fazenda bem bacana na beira da estrada aqui, ó. Lembrando que quando sair essa atualização vamos fazer um log bem bacana também de amostra, né, de tudo que a gente está trazendo aqui de expansão para vocês não ficarem perdidos aí, tá bom? Então quando sair o vídeo de atualização e entrega dessa expansão aqui para vocês, assistam o vídeo inteirinho para vocês verem tudo que foi alterado, vai ser um vídeo log bem bacana para vocês saberem tudo que foi modificado, tudo que foi trocado, tudo que foi acrescentado para vocês ficarem por dentro aí e fazer viagens nos locais corretos, não ficar lá nos grupos perguntando onde fica essa fazenda, entendeu? Então nesse log aqui, ó, a gente vai ter tudo isso explicado aqui para vocês. Vamos lá então fazer essa entrega aqui, eu acho que é nessa parte, nesse galpão do fundo aqui, ó. Então é isso, galera, vai lá no nosso site, adquira aí os nossos nossos produtos, se você não tem, adquira aí o nosso mapa Explorando América ali nas assinaturas que vai vir bastante mod bacana nas assinaturas, tá? Tem novos mods sendo produzidos aí para as assinaturas, então eu recomendo mais você participar ali e entrar ali nas assinaturas ao invés de comprar ali o mapa com produto físico que é só o mapa, tá bom? Olha só, vamos descarregar num tombador, é isso mesmo? Show de bola, Será que teremos surpresas aqui? Então é isso, vamos entregar aqui essa carga, vou, acho que eu vou pegar mais uma carga aqui, dessas animadas ali na frente da empresa, para vocês verem mais uma vez, todo mundo está careca de saber como funciona, né? Vamos trazer aí para vocês mais um pouquinho aí de como pegar e carregar essas cargas animadas. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Show demais, né? Olha só. Fazendinhas muito bem estruturadas, muito bem desenvolvidas aqui para receber todo esse recurso das cargas animadas. Como eu disse, eu não gosto de ficar fazendo, correndo só porque os outros estão fazendo. Como falei no início do vídeo, a gente não curte fazer isso, a gente quis fazer toda uma preparação aqui, trazer para vocês todo um ambiente onde vocês vão poder estar simulando aí e pegando essas cargas animadas num ambiente bem bacana, onde vai sair realmente esses grãos, onde você vai poder passar com o seu caminhão para carregar os grãos, para ativar essa animação. Essa é a ideia, a gente está trazendo aí toda uma ambientação show de bola para vocês. Lembrando aqui novamente, as cargas animadas, elas virão aí com esse ícone aí, que é como se fosse um playerzinho, para você identificar elas quando você for pegar, principalmente quando você vir ali no mercado de cargas e não tiver na empresa, ela vai aparecer assim com esse ícone para você identificar que é uma carga animada. Show de bola, né? Então em breve aí, essa atualização aqui para vocês, show de bola com áreas rurais, fazendas, a nossa grande capital de São Paulo ali, então você vai ter aí muito trecho e muitas empresas para você estar se divertindo aí no nosso mapa Explorando América nessa próxima atualização que traremos aí para vocês. Já estamos aqui com a carreta deslonada, não sei se é assim que fala, mas vamos lá para o nosso ponto de carregamento e partir para mais essa viagem aqui, nas noites aqui do nosso mapa Explorando América. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, aproveitem os nossos mapas, nossos mods, nossos produtos que temos lá na nossa loja, no cluberotas.com participa lá, participa, compra nossos caminhões, compra nossos reboques que temos lá, os reboques todos vão ser também todos preparados para essas cargas animadas. Temos lá vários caminhões, tem o nosso novo caminhão, o LK, que também é legal para esse tipo de região. Então temos muitos mods bacanas lá no nosso site, participa das assinaturas também, para você também apoiar a equipe aqui, apoiar tudo o que estamos trazendo aqui de novidade e um belíssimo cenário para acompanhar essas cargas animadas aqui para você simular show de bola, tanto aqui no nosso mapa Explorando América, quanto lá no nosso mapa Rotas Brasil. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!